Música Hoje a noite o Grupo ND vai fazer o primeiro debate com os candidatos para a Prefeitura de Blumenau com transmissão ao vivo pelo portal ND+, vai ser às 9 horas da noite, é um ótimo horário para colocar toda a família na sala e assistir então o debate aqui no ND+. Vão estar com a gente no estúdio os 5 candidatos aqui de Blumenau, Ana Paula Lima, Delegado Egídio, Odair Tramontim, Ricardo Alba e Rosane Martins. Veja a reportagem. Em outubro os brasileiros vão às urnas escolher os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de seus municípios. Em Blumenau, 5 candidatos concorrem à vaga do executivo. O novo prefeito ou prefeita eleita será responsável pelo futuro da nossa cidade e quem mora aqui tem alguns pedidos. Questão de trânsito e a infraestrutura também, né? Questão do espaço, assim. Eles precisam cuidar mais dos bairros, que eles não atendem os bairros. Segurança, né? Isso é necessário. Hoje à noite os estúdios da NDTV Blumenau recebem o primeiro debate do Grupo ND com os cinco candidatos à Prefeitura de Blumenau. A transmissão será feita ao vivo às 21 horas no portal ND+. Os temas debatidos serão em relação aos desafios das cidades. Será o primeiro debate que o Grupo ND vai fazer com os candidatos aqui em Blumenau. O segundo será na televisão e esse primeiro através do portal ND+. Então será uma ótima oportunidade para que o internauta possa conhecer. Primeiro os cinco candidatos. Segundo, as propostas de cada um. O que pensam os candidatos. A mediação será do jornalista da NDTV Record Blumenau, Rodrigo Vieira. O formato do debate, elaborado pelo portal ND+, é desenvolvido para garantir que a discussão seja focada nas propostas. Para isso, os candidatos têm acesso previamente aos desafios das cidades. Temas elencados pelo Grupo ND como prioridades na gestão municipal. Vai ser um debate dividido em três blocos. Sendo o primeiro onde eles vão debater entre eles a agenda de temas que o Grupo ND definiu aqui na cidade de Blumenau. Temas que já são de conhecimento dos candidatos, como segurança pública, educação, saúde, saneamento básico. O segundo com participações livres, com temas livres. E o terceiro com considerações finais. Então, estou com muito ansioso, expectativa das melhores possíveis. Com toda a nossa equipe, nós vamos organizar esse debate já com a participação confirmada dos cinco candidatos à Prefeitura de Blumenau.